Começando o vídeo, em primeiro lugar baixem o InputBrig que está na descrição do vídeo e em seguida baixem o PQ 2 Icones personalizados que deixei na descrição do vídeo. Vocês terão que extrair a pasta que está com todas as fotos 2 Icones na raiz do seu celular. Isso será útil para importar todos os Icones de uma só vez. Não sabe instalar o InputBrig no emulador? Veja um vídeo abaixo que deixei de como fazer esse processo. Então bora lá, prestem bem atenção de como fazer. InputBrig no emulador InputBrig no emulador InputBrig no emulador InputBrig no emulador E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.